Tudo bem, Walter? Tudo bem, graças a Deus. Feliz ano novo, seja bem-vindo, viu? Pra nós todos, muito obrigado. Sempre um prazer em ser bem-vindo, adoro os seus trabalhos, você sabe disso. Hoje tem máscara indígena, mas você trouxe ali também uma tartaruga, um elefante, que arraso, não? Isso, porque o que acontece é isso, né? Essa é a famosa casca de coqueiro, que cai dos coqueiros, não precisa tirar, ela cai sozinha quando ela tá madura, vamos dizer assim. E aí aqui é que você consegue visualizar o que você vai fazer. Por exemplo, a minha proposta hoje é fazer uma máscara indígena, mas esse contorno aqui, se vocês observarem aqui, eu virando ele aqui, você, né? Eu virando ele aqui, eu tenho uma arara também, ó, tá vendo? Aqui tá a cabecinha dela, o bico, aí faz o pescoço e pá, e fez a arara. Agora, se eu, não sei se você consegue virar aqui, ela deste jeito, né? É que eu fiz um também já. Mas, por exemplo, se eu tirar essa parte aqui assim, tá? Eu elimino isso daqui, afunilo aqui, faço uma cabecinha, vou até fazer, quer ver? Eu tiraria, por exemplo, esse bico aqui, né? Ó, bem fininho, deixar bem fininho aqui, tá? O lado de cá. Olha de cá, faço aqui o olhinho, né? Um narizinho bem bonitinho aqui assim. O que eu fiz desses daqui? Eu fiz um furão, entendeu? Eu pintei ele de branco e mais nada, mais nada, entendeu? Mais nada, o único trabalho que vai ter vai ser tirar esses bicos e acertar aqui, né? Vou até riscar aqui também, ó, tá? Vamos tirar essa parte aqui, né? Tá? Então, se você conseguir pegar inteiro, ó, daqui aqui você tem um furão. Muito legal. Né? Aqui a arara, né? Como eu disse, então você pega aqui, ó, o bico da arara, já tem a cabeça dela ali, ó. Tá vendo? Já tem um outro bico. Fez o bico, tá vendo? Aí desce aqui assim um pouquinho o pescocinho dela, ó, tá? Vou deixar mais forte pra visualizar melhor, ó. Fez aqui. Aí a asa da arara tá pronta uma arara. Então, muitos e muitos. Eu comentei aquela hora, vamos mostrar em detalhes. Ela inteira. Olha, gente, que coisa mais linda. Então, se você pegar essa... Essa é uma folha mais larga, que é do mesmo tipo de coqueiro ou palmeira que a gente encontra aí nas praças e nos quintais da vida, né? Ela é um pouco mais aberta. Então, você faz um elefante. Daí, desse mesmo tipo, você faz a tartaruga. Eu vou mostrar a tartaruga também em detalhes. Tá vendo? Olha, que trabalho. Se mostrar a parte de trás dela, que é pra pessoa entender... Tá vendo? Essa é a parte que fica presa no coqueiro, né? Aqui. Vira ela o contrário? Aí, assim. Então, daí onde tá o pescocinho dela é que sai aquele ramo, né? Que é a palha. E olha que interessante e que bacana também. Dessa ponta do rostinho aí da tartaruga, até chegar nas folhas, é uma madeira também altamente resistente e fibrosa. Então, o que que dá pra ser feito? Eu jogava fora, mas eu não jogo mais. Olha, dá pra fazer uma esculturinha. Com essa parte que você tirou daqui? Essa parte que vai dali, entendeu? Então, dá pra fazer uma esculturinha. Olha, aqui a gente vê direitinho... Esculturinha, você tá sendo modesto demais, Walter. Olha que trabalho. Aqui continua, né? Continua. Deu pra você pegar? Deu. Ele lá na frente, né? Ó. Tá vendo? Então, cortou aqui. É pura fibra. Se a gente olhar aqui, a gente consegue ver a fibra. Agora sim, mostra pra essa câmera. É pura fibra. Então, com estilete, você trabalha isso aqui, ó. A facilidade, ó. Ó, com dois dedos eu tô tirando, tá vendo? Ó, por quê? Por ser fibra, né? Você indo no sentido da fibra, sem problemas. E aí você faz o desenho, é uma esculturinha. Faz o desenho e aí eu uso o pirógrafo pra marcar melhor. Com o próprio pedacinho daqui, faz os pezinhos, tá vendo? Ó, o mesmo contorno que tem aqui atrás, tem aqui, ó. E colei e ficou de pé. Legal. Tá vendo? O tamanho é pequenininho. O tamanho é pequeno. Mas é um exagero, viu, Valter? De criatividade e talento lá. É isso que é gostoso, né? Quando eu comecei a trabalhar com as araras, né? Na realidade, foi as araras que me chamou, vamos dizer assim, pro mercado, né? Que eu ganhei um prêmio de uma empresa e tal, né? De pintura. Mas eu, na realidade, comecei fazendo máscara. Então, era isso aqui. Aqui, eu fazia as máscaras. Vamos desenhar a máscara aqui. Vamos começar a máscara? Vamos lá. Então, aproveitando aqui mesmo, porque essa parte aqui, né? Ela é muito mole. Tá vendo? Ela é muito mole. Então, esse eu tiro. Então, vamos tirar. Vamos tirar aqui esse pedaço. Só marco mais ou menos pra saber onde eu vou tirar, tá? Desculpa aí. Aí, aqui, vamos fazer a cabeça do índio. Tá? Fiz a cabeça. Aqui, vamos fazer a pena. E aqui, assim, já aproveito esse biquinho que eu tinha feito ali. É o que vai ser tirado fora. Certo? Aqui, é onde eu vou pirografar pra fazer o cabelo do índio. Aqui, o olho. Certo? O nariz. E a boca. Então, eu tenho o meu índio esboçado aqui. Aqui vai ser a máscara. E aí, pra cortar. Pra cortar, como eu disse, é fibra. É fácil de cortar com essa serrinha de mão aqui. Então, ó. Pra vocês verem. Ó. Deixa eu apoiar aqui. Tá vendo? Então, eu mostrei só pra mostrar o como é fácil. Pra quem tiver uma serra tico-tico, dessa, de mão, assim, também é melhor ainda. É muito mais fácil, né? Porque aí é mais rápido. Tá vendo? Tá? Então, é bastante simples, bastante fácil cortar essa peça, essa madeira, né? Porque não deixa de ser uma madeira, né? Aqui a gente já tem uma cortada ali. Já. Então, o segundo passo já vai aquela lá. Então, você viu que numa peça dessa, quantos objetos diferentes eu poderia fazer? Não é isso? Com a mesma folha. Com a mesma folha. Faço uma arara, faço um furão, faço o índio, né? A máscara do índio. Então, aqui, já tá ela toda cortada e toda desenhada conforme eu fiz. Ah, dá pra ver melhor o desenho, gente, que foi feito na outra. Olha lá, o esboço. Tá? Próxima etapa. Próxima etapa, eu pirografo. Então, vamos usar o pirógrafo. O pirógrafo, pra quando eu vou fazer esse tipo de traço reto, eu faço essa ponta arredondada, tá? Quando for pra fazer algum desenho, aí essa ponta mais afinada, né? Afuniladinha aqui na ponta, pra você poder fazer desenhos, né? Mas quando é traços retos, o legal é esse daqui. Por quê? Porque você já vem marcando, tá vendo? A fumaça aí vai te incomodar. Não tem problema, pode deixar, vai. Quem não tem o pirógrafo, como é que vai fazer esse passo a passo? Quem não tem o pirógrafo, não precisa. Eu gosto do pirógrafo, porque fica mais bonito, né? Fica assim, uma peça mais elegante, vamos dizer. Porque ela marca mesmo a madeira, mas se você observar tanto a... Não, a arara. Se você observar aquela arara da frente, não foi pirografada, só foi desenhada com essa mesma caneta. A arara azul, né? Se puder pegar a arara azul, o bico e as asas, ali não foi pirografado. Só a canetinha preta. Só a canetinha preta fazendo os contornos. Eu gosto de pirografar, porque o pirógrafo, ele marca realmente onde começa uma tinta e termina, entendeu? Fica bonito, né? Onde começa outra tinta, é. Porque ela marca legal, né? Então vai... Então aqui, fazendo isso em casa, quem usar o pirógrafo, e quem usa, acho que já sabe disso, o interessante é usar uma máscara, né? Porque tem um cheirinho gostosinho isso daqui, mas... É, um ambiente bem arejado. Enquanto a gente adianta aqui o nosso passo a passo, intervalo rapidinho e no próximo bloco tem mais dicas para você fazer uma linda máscara indígena como esta, utilizando a folha do coqueiro. Até já! E aí E aí E aí Tchau.